Vamos já acionar ele, então, o Albert Silva, que já está na tela aí, com as ocorrências policiais. Albert, é com você. Pois é, Isael, as ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 48 horas, no final de semana, destacando que no sábado, por volta das 8 horas e 40 minutos, uma guarnição aí do segundo baterão de polícia militar realizava um policiamento no posto fiscal, juntamente com a Secretaria da Fazenda, né, e durante fiscalização pelos agentes fazendários, ou Isael, abordaram aí um caminhão, caminhão esse, um Mercedes-Benz, de propriedade de uma transportadora, onde o motorista foi indagado a respeito das notas fiscais, né, dessas mercadorias, ele apresentou aí três notas, três cópias dessas notas fiscais, que indicavam caixas de produtos para venda aqui no Brasil, né, e aí, ao saber aí dessas notas, tinham aí óculos, confecção aí de geofixador, só que os policiais pediram para esse motorista, pediu aí, ó, abre o baú aí para a gente dar uma verificada, para ver o que tem aí mesmo, né, ao ser realizada a verificação desta mercadoria, foram encontradas aí, ô Isael, mercadorias aí que tem, que é proibida aqui no Brasil, viu, configurando aí, é, contrabando de cigarro produzido no Paraguai, cigarros eletrônicos, além de produtos que tem a venda, que tem a venda, né, que não é permitida aqui no Brasil. O motorista relatou ser apenas aí o motorista da transportadora, tendo carregado o caminhão na empresa em Campo Grande, com destino ao interior de São Paulo, o presidente prudente, não sabendo o conteúdo dessas caixas, né, que era totalmente diferente da das notas que ele acabou apresentando aí para os fiscais, né, e o motorista que tem 48 anos foi conduzido como testemunha à delegacia da Polícia Federal aqui em Trasagoso, onde o caminhão, a mercadoria, apreendidas, foi tudo apresentado para a autoridade de Polícia Federal, para as medidas cabíveis, está aí uma ocorrência registrada no final de semana, com esse caminhão aí, que apresentou essas notas, notas essas que não condiziam, né, com os produtos que estavam dentro desse baú, estavam com várias caixas aí de cigarro e alguns produtos que não são permitidos aqui no nosso país. A polícia decidiu, né, mandar esse motorista aí, recolher esse motorista, prender ele, ficou à disposição aí da Polícia Federal para que responda, né, sobre esse crime, porque contrabando é crime, Israel.